Pessoal do canal, hoje é 27 de julho de 2024 Ó pessoal, mostrando pra vocês aí Dois filhotinhos de niambu preta E um filhotinho de jaó Ó, essa ali é a jaó, a jaózinha Nasceu Ó, ali é a niambu preta Outra niambuzinha preta, tá aqui a casca Ainda tem uma pra nascer E aquela ali é o outro ovo de niambu preta Esse bem ver, mais avermelhado ali, mais roxo É de niambu Eu não sei ainda se tá cheio ou não Pessoal, olha que lindo Se inscrevam no canal, compartilhem Olha só Essa aqui é a chocadeira premium ecológica Rob, eu fiz uma portinha aqui